Dedicação, compromisso, senso de responsabilidade e capacidade de adaptação. Nossos alunos nos surpreendem a cada dia mais com as aulas remotas, o que aumenta nossa paixão em ensinar e nosso comprometimento de ajudá-los a aprender. A saudade é imensa, mas a distância técnica não nos fará ausente. Continuamos juntos, mesmo que virtualmente. A ansiedade pelo retorno das aulas presenciais aumenta a cada dia e já estamos preparando um detalhado plano de ação para que isso aconteça de forma mais segura possível. Sim, são tempos de mudanças e essa será uma nova fase que vai passar. Nada será como antes, mas a qualidade de ensino e a segurança de seu filho e de sua família sempre serão as nossas maiores prioridades. Contem conosco!